Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje o quê? Baguncinha, né? Então aqui você assiste em um programa só todas as notícias que movimentaram o nosso mercado de maneira consolidada, de uma vez só. Pra você que gosta de se manter bem informado, mas não tem tempo a perder. Eu espero que o vídeo tenha saído a tempo do seu almoço, apesar de que agora o pessoal anda atrasando bastante, antes saia sempre, usualmente, antes ou próximo, ao meio-dia, né? Já tem bastante tempo que a gente não consegue manter as tradições. Se atrasar, já estamos pedindo desculpa já. Não tô. Antes, vocês que peçam, eu não edito o vídeo. Mas sou eu mesmo, me perdoe. Antes, mas ele também não edita, ele tá mentindo também. Mas é o seguinte, hoje não pode sair no almoço não, tem que ser depois. Por quê? Porque hoje é dia das mães. Não, é pra sair antes do almoço, o cara já vai acompanhar a mãe já comido, já vai noticiado já. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz, ou seja, se você já conhece as tradições desse distinto programa, você já deixou o seu like na confiança antes do vídeo começar. E se você não conhece ainda, já viu o que é bagunçado, uma groselha danada, o que você vai fazer? Você não vai deixar o seu like e nem vai se inscrever no canal. Você só vai fazer isso se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não possuía e realmente contribuía com os seus investimentos. A gente começa aqui, tradicionalmente, pelo resumão. A gente teve uma semana aí delicinha, foi de grandes sabores, com a Bolsa subindo todos os dias, de segunda a sexta-feira. E muitos resultados trimestrais divulgados pelas empresas da Bolsa. Daqui a pouco a gente vai comentar os detalhes do balanço de Petrobras, estava todo mundo esperando, B3, Itauzinho, Caixa Seguridade e aquela, aquela que há anos vem trazendo aí, movimentação de palpitação. É igual torcer pro Vasco isso aí, né? Vasco e Fluminense. Esse aqui é o negócio que está em cima, está embaixo. Sanepar, tá? A gente vai falar dela aí. A gente também vai passar pelos resultados de Copel, Brasil Agro, Unipar, Telefônica e do Banco Inter, que teve um resultado surpreendente. A equipe de marketing passa o tempo todo lá, mandando mensagem no Twitter, sabe? Toda hora eles respondem os comentários dos meus seguidores. Se vocês continuarem fazendo isso, fazendo propaganda no meu perfil, eu vou começar a falar umas verdades de vocês aqui. Se vocês eu ficava esperto. E da Braskem, que recebeu formalmente uma proposta de ser comprada pelos árabes. Deus me livre, já é ruim a Braskem destruindo o Maceió. Agora os árabes destruindo o Maceió, já é brincadeira também, né? Mas antes a gente vai te contar o que rolou lá fora da bolsa. Cara, falei árabe, tive vontade de comer uma esfirrinha de exatar. Gosto de comida árabe, hein? Nossa, tô com fome, eu não jantei. Vocês jantaram hoje, né? Não, eu jantei, comi um sanduíche. Comidinha árabe cairia bem agora. Pô, falar em sanduíche, aquele x gaúcho, ele é feito com aquele pãozinho árabe. Pãozinho árabe, nossa senhora. Como é que é o nome? É o pão sírio? Pão sírio. Hum, delícia. Não é árabe, é sírio. É verdade. Ué, e a Síria fica onde, menino? Cara, vocês são doidos. A Síria chama República Árabe Síria. Vocês estão de brincadeira, pô? O nome da Síria é República Árabe Síria. Que groselha do c... Aqui você pode deixar seu like, porque isso aí é conhecimento. Eu duvido quem sabia aí. Nossa, vocês são loucos, cara. Essa informação eu já agregou. Vocês são malucos. Não, eu ainda dei crédito pra vocês ainda. Eu fiquei, pô, que conversa louca é essa? Vocês erraram com a convicção, vocês se meteram louco. É o Zárabe tudo agora focado com a ignorância. Então, a gente teve a divulgação aí da inflação de abril, que veio acima do esperado. O IPCA subiu 0,61% no mês passado, puxado principalmente pelo reajuste no preço dos medicamentos. Essa que é o horror, né? Aumentar preço de medicamento é f***. Mesmo com a alta, a inflação que foi acumulada aí nos últimos 12 meses caiu de 4,65% para 4,18%. Tá bom, né? A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o famoso cupom, mostra que o Banco Central projeta uma inflação aí de 5,8% para 2023 e 3,6% para 2024. Ai, ai. Eu projeto, tá? Tô projetando aqui agora. Eu projeto que eu tô com barriga de tanquinho até o fim de semana que vem. Nessa projeção aqui, já que a gente projeta qualquer coisa, né? E projeto que todos vocês que estão vendo o vídeo agora, vocês vão ter pelo menos 80 bilhões antes do fim de semana. É incrível como que sempre a inflação e os juros do ano que vem tá ali bem moderadinho. Bem moderadinho. Agora do 2024, eles metem o louco, né? Não é meta isso aí, é sonho. É... O cara fala assim, ah, o sonho é que vai pra tanto. E por enquanto, ainda não temos uma sinalização de queda da taxa Selic, que foi mantida em 13,75%. Assim, a gente sabe que vai cair, não sabemos exatamente quando. A gente já fez até aposta nos últimos vídeos aí. E aposta o Ricardo gosta. Não pode nem brincar com ele de aposta perto dele. É só aposta genérica, Ricardo. Sem valores monetários. Por falar em Copom, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, nome de confiança do ministro Fernando Andrade, foi indicado para o cargo de diretor de política monetária do Bacen. Em breve aí, ele já já vai estar no Banco Central, né? Isso aí já foi um movimentozinho pra colocar ele no Banco Central quando acabar o mandato aí do Roberto Campos Neto. E detalhe que o Andrade disse que isso aí foi indicação do próprio Roberto Campos Neto. Ele falou assim, deu o toque. Ele falou, ô, você bota o Galípolo aí e dá certinho com vocês. Não sei se o Roberto Campos Neto é nosso amigo ou se ele quer destruir nossa vida, né, Roberto Campos Neto. Brincadeira. Roberto Campos Neto tá tudo bem. Acho que agora ele e o Andrade estão num relacionamento legal. Friends. Mais que amigos, friends. Friends, inclusive, série boa. Se você tem menos de 25 anos aí e não assistiu, eu recomendo assistir. Ah, os três primeiros episódios é ruim, mas depois engrena a coisa ali, você começa a rir de piada sem graça, dá aquela coisa, aquele humor bem pastelão americano. Eu sou o Tim How I Met Your Mother. Eu sou também, eu gosto também. Mas aí você assiste How I Met Your Mother, você apaixona Robin e fica três meses sofrendo. Então, não recomendo. No cenário internacional também tivemos a divulgação da inflação americana. O CPI, equivalente ao nosso IPCA, que o Brasil não tem criatividade nenhuma. Tudo que os americanos fez, a gente fez igual. Subiu aí 0,4% e abriu, mas viu menor que o esperado e puxou a inflação para 4,9% nos últimos 12 meses. Eles estão sofrendo ainda. Muito longe da meta deles de 2%, né? É, os Estados Unidos ainda têm sofrido com a inflação. Essa inflação dos Estados Unidos é muito alta. Para eles é uma inflação muito alta. Eles não são acostumados. É há muitos meses já acima da inflação brasileira. Que coisa curiosa. Não é costume dele. Eu comeria um índio. Mas eu vou te explicar o que é que comeu um índio. É um índio com banana. Esse vídeo é absurdo. É muito louco esse vídeo. Acho que foi aí que desgramaram a eleição do Bolsonaro. Eu comeria um índio. A gente teve uma Dilma e um Dilma. Um Dilma. Mas eu acho que se ele e a Dilma lançassem um programa, os dois, TV aberta, debate... Os dois de stand-up. Cara, não. Eles só precisavam debater. Eles não precisavam fazer stand-up. Só os dois discutindo um conto o dia inteiro. Seria muito bom. Um minuto pra cá. Um minuto pra cá. O dia tem uma série. É assim, o que você acha da situação das hidrelétricas no país? E deixa os dois falar. A Dilma, não dá para a gente estar estocando vento. E o Bolsonaro aí, é da cultura deles. O índio gosta de vender energia. Então, é isso. Pode desmatar e tirar a tribo, sim. Eles gostam. Eles quer o quê? Vender energia. E todo índio vende energia hoje em dia. Por isso, a expectativa é que o Banco Central americano, o Fed, mantém os juros na banda entre 5% e 5,25% ao ano na próxima reunião. Sem cortes a visita agora, mas também já com expectativa de queda, porque a inflação começou a dar uma trégua. E a gente teve outras notícias importantes nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden, que há muito tempo a gente não falava dele, né? Negocia aí com o Congresso um aumento no limite de endividamento do país depois de um alerta preocupante da secretária de tesoura, Janet Yellen. Alerta preocupante. Já sei. Aumenta. Vamos endividar mais. Mas isso aí é preocupante mesmo. Eu sei. Ela disse que se o governo não for autorizado a pegar mais empréstimo, vai faltar dinheiro pra pagar as dívidas já no começo de junho. Lascou, meu. Um default nas contas públicas dos Estados Unidos levaria o mundo todo a atingir uma nova crise econômica. Fica tranquilo. Todo mundo dá pra provar. Quando chega nesses pontos, não dá muito problema, não. Mas isso aqui mostra bem como é que a economia do mundo tá sólida, né? A gente tá rancorado nesse país. A gente tem dinheiro pra pagar até junho. Se botar qualquer mãe lá, ela resolve esse negócio. Pelo amor de Deus. Como é que o cara gasta o dinheiro tudo? Não tem como chegar em junho? Pode ser um pouco de cauda também daquela injeção de dólar. Ah, da injeção de dólar. Lógico, lógico. Isso aqui é desde que o Nixon tirou o lástito com dólar. Já vem essa cauda. Falavam muito disso na pandemia, né? Uma hora ia dar problema. Todo mundo sabia. Até eles sabiam. E o problema é que eles não têm gente que sabe lidar com isso lá, não. Porque os velhos e tudo que enfrentam a inflação já morreram. Tem tempo lá. Não tem... Mas não. Eles vão ter que importar daqui. Paulo Guedes pra eles. Bota lá. Paulo Guedes tá sem emprego. Se ele quiser contratar agora, sabe quem tá trabalhando? Contrata o Paulo Guedes aí. Então, com os netos, faz as malas rapidinho. Rapidinho. Já vai lá. Vai lá. Mexer com isso aí. Ainda nos Estados Unidos, as ações de mais um banco regional derreteram na Bolsa. Os papéis do PEC West, de Beverly Hills, na Califórnia, caíram 40% nessa semana. Depois aí do banco sofrer uma onda de saques de quase 10% do total de apósito. Nossa, quebra qualquer um. É o espinhaço. Apesar disso, o PEC West disse que ainda tem liquidez. E que, por enquanto, não corre de quebrar. Tem sim. É certeza que o índice de Basileia deles tava muito longe dos 10%. Tem que falar alguma coisa, né? E eu continuo falando. Aqueles resultados daqueles bancos. Tava estranho. Eu continuo com isso aí. E a gente vem aqui agora pro que interessa. Então, o Ibovespa abriu aí na segunda-feira com 105.161,13 pontos. E fechou aí em 108.463,84 pontos. Altazinha aí de 3,14% na semana. O dólar terminou a semana valendo R$4,92, hein? 0,60% de queda ali. Já dá pra comprar o quê? 5 casquinhas do McDonald's. Um Big Mac, né? E já dá pra importar porcaria da China. Tá tranquilo. Com esse dólar aí, tá bom. Ah, o porquê porcaria? Não pode importar coisa boa? Não. O ideal na hora que você vai comprar do site chinês é comprar a forma de gelo que você não precisa. Com o símbolo pra você fazer gelatina pra criança. É uma coisa legal. Você viu que o Xing Ling perdeu o objeto? Perdeu. Não tá mais. Agora o pessoal quer comprar iPhone na China. Não, pô. Tem que comprar aquela coisa. É da cultura deles. Fazer gelatina de negócio legal. O resto tudo você consegue comprar aqui mesmo. Agora, as coisas legais é aquele badulá que você não sabe pra que serve. É o cortador de cenoura. Mas corta todos os vegetais. Não, só corta cenoura. Você enfia e corta sua cenoura. É um bacalho. Vai quebrar no segundo mês. Mas só quebra no segundo mês. Depois que você já foi feliz, já esqueceu o objeto. Enquanto você tá apaixonado nele, não estraga. Não estraga. É só quando você já não se importa mais. Aí você joga fora e compra outro. E a gente vem aqui agora pras empresas da Bolsa, né? Começar um girozinho aqui com o resultado. Petrobras, a famosa Petra. Hum, delícia. A estatal trouxe aí mais um resultado sólido. No trimestre anunciou o pagamento de dividendos bilionários. Lá vai. Não era o Lula que ia parar o dividendo da Petrobras? Cadê? Vai distribuir esse trem ou não vai? Ter força de caixa do governo é legal. Mas ele não tava chateado? Não. Cadê? Fala com ele lá, Andrade. Ele não queria parar essa distribuição. Tem que reinvestir na empresa. 50% pelo menos. Receita de vendas, então, R$ 139 bilhões entre janeiro e março, com queda de 1,8% na comparação com o mesmo período de 2002. Custos e despesas operacionais subiram 19% para R$ 13,3 bilhões. O EBITDA ajustado subiu 6,7% aos R$ 72,5 bilhões. E a margem EBITDA caiu 3 pontos percentuais para 52%. Como resultado, a Petrobras reportou lucro líquido de R$ 38 bilhões em linha com o esperado e 14% abaixo dos R$ 44 bilhões no primeiro trimestre de 2002. O lucro menor é resultado da queda nos preços do petróleo Brent e do menor resultado financeiro. Apesar disso, a estatal manteve um bom resultado operacional. Bateu o recorde de produção no pré-sal. R$ 13 milhões de barris de óleo por dia. E continua com a dívida bem controlada, com uma relação dívida líquida por EBITDA ajustada de 0,58 vezes. Menor patamar desde 2010. Então, a Petrobras também aprovou o pagamento de R$ 24 bilhões em dividendos, o que dá R$ 1,89 por ação. Daqui a pouco a gente vai mostrar as datas de corte e de pagamento com o resultado desse aí. A Petrobras, então, subiu 7,80% na semana. Fechando em quanto, Cazezão? R$ 26,25. R$ 26,25. Tá barato. Tá barato pra quem? Ah, depende. Eu não acho barato, não. É aquela senhorinha do... A veinha que vai comprar aquelas coisas. Tá barato. O cara que cria aquele conteúdo, o objetivo dele era irritar as pessoas na internet, mas eles gostaram dela. Ninguém tem raiva de doze. Ele achou que ia irritar as pessoas e não deu reje, né? Muita gente achou que a Petrobras fosse parar mesmo com os dividendos. Vai, não, velho. Não vai mexer nisso, não, bobo. Deixa aí. Ah, vamos mudar a política. Não fez nada até agora. Conversou, conversou. A política é um absurdo. A política é um absurdo. Ele vai falar um absurdo. Já vai ser quatro meses que ele falando que isso é um absurdo. Estamos indo pro quinto mês desse absurdo. E no seu governo. Mas a já vai ter que mexer mesmo. Isso aí não tem como, não. Porque tá distribuindo muito, né? Uma hora ou outra eles vão acabar acertando a veia dela e mexer nela. Aí você comprou Petrobras nas alturas, vai ficar feliz. E a gente tá numa manutenção técnica aqui no meio do vídeo. E a gente vem aqui agora pra B3. B3 SA3, né? A dona da nossa bolsa de valores. E ela trouxe um bom resultado no primeiro trimestre. Receita líquida de 2,2 bilhões de reais, com queda de 3% na comparação no ano. Obrigado, traders. Despesas ficaram praticamente iguais. Só meio por cento de queda aí, somando 851 milhões de reais. Aí já. Ebitda recorrente recorreu 5,8% para 1,6 bilhão. E a margem ebitda caiu de 75,4% para 73,4%. Com isso, a B3 teve um lucro líquido recorrente de 1,2 bilhão. Podia investir pelo menos 150 milhões de tecnologia. Com queda de 2% na base anual. A empresa destacou que a instabilidade no setor bancário mundial e a inflação e juros ainda em alta derrubaram as perspectivas de crescimento econômico dos países envolvidos. Por isso, o volume médio de dinheiro negociado no mercado de ações caiu quase 20%, né? Para 25 bilhões no trimestre. Um dado muito positivo foi a chegada aí de mais investidores pessoa física na bolsa. O número de CPFs individuais superou os 5,2 milhões no fim de março. Aumento de 23% em um ano, né? Muita mulher começando agora também, né? Antes era só mais coisa de homens, tal o que. Já tá cada vez mais, cada vez mais mulheres aí. Ele investe aumentando, aumentando e aumentando. E aumentando, aumentando, aumentando. Eu não sei por que não, mas eu tenho pra mim que quando essas mulheradas aí começam a investir, elas deslancham muito mais. Mulher mais comprometida. Estuda mais. Tudo que mulher faz, costuma ter mais afim. Com homem, a gente é mais da zoeira. 1,58% de alta aí a R$12,83. E também o Caio Cássio foi explanado lá aquela coisa, foi lá de pagar a conta. Agora os homens também não estão podendo investir tanto. Tá tudo tendo que pagar a conta agora, porque ninguém quer saber daquilo, mas não. Deu um cancelamento feio aquela situação dele. Mas também o cara querer dividir conta no primeiro em conta. O Caio Cássio também, né? É murrinha também. Não dá não, viu, Caio Cássio? Não vai ter jeito, não. Apesar de você ser bonitinho, não se cria, não. Em Goiás você não ia ter transado nunca. Você ia estar vírgida até hoje. Pagar Uber, pagar a conta. É o mínimo. Aqui é mais complicado. É, mas isso aí é o mínimo mesmo, né? É. É o feijãozinho com arroz. Feijãozinho com arroz, porque você é de Goiás. Se não, não era. Acho que onde você pode não pagar a conta é onde, deixa eu ver. Deve ser no Sudeste, Sudeste ali, o Sul pessoal também é mais ajeitado. Sudeste, Sudestezinho, acho que em São Paulo ali, acho que dá. O Caio Cássio é de onde? Deve ser do Rio de Janeiro, tá ali com essas confusões. É lá pro Rio de Janeiro que eles arrumam esse rolo. Itaú, Mitube 4, maior banco privado do Brasil. O Itaú trouxe aí mais um resultado sólido, tá? Sólido e consistente, segundo o Ricardo Cassiano. Produto bancário, margens financeiras mais receita de prestação em serviços e seguros foi de R$ 37,4 bilhões, entre janeiro e março, uma alta de 13% na base anual. O custo de crédito subiu 30% para R$ 9 bilhões e as despesas operacionais aumentaram 9% e passaram de R$ 16 bilhões. Resultado, antes dos impostos, também subiu de R$ 9,6 para R$ 11,8 bilhões. Como resultado, o Itaú reportou um lucro líquido de R$ 8,4 bilhões dentro do esperado e 14% acima do primeiro trimestre de 2022. O banco apresentou margens muito boas e índices de inadimplência e provisões foram bem controlados. Além disso, a carteira de crédito, que é muito importante aí porque mostra onde é que o banco está fazendo dinheiro, teve um aumento em todas as linhas. Então, quando você olha aqui, cartão de crédito, pessoa física, está tudo aumentando. É só pegar aqui, pode pausar o videozinho que você consegue ver o resultado da América Latina, o resultado do Brasil, o resultado do tudo aí, tá bom? Dá aquela olhadinha marota. E a gente vem aqui para o fechamento da semana com 3,34% de alta, R$ 26,91. Um dos únicos bancos aí que deu uma subidinha legal. Depois da apresentação do resultado, que vários bancos apanharam. Interessante como que ele consegue se manter consistente mesmo, né? É, consegue. É muita gente besta usando serviço. É muita gente mesmo. Não tem limite de quantidade de gente besta para pegar consórcio, esse treino no Brasil, não. Isso aí continua dando receita. Caixa Seguridade, CXCE3. O braço de seguros, consórcio, capitalização e previdência da caixa trouxe o melhor resultado da história da empresa. A receita operacional foi de R$ 1,1 bilhão, alta de 55% na comparação com o primeiro trimestre de 2022. Resultado da participação das empresas do grupo somou R$ 613 milhões, com um ganho de 64% na base anual. Os custos de serviços prestados aí subiu de R$ 46 para R$ 88 milhões e as despesas operacionais somaram R$ 84 milhões, alta de 67%. Resultado operacional foi de R$ 604 para R$ 914 milhões, 51% de alta. Viu aí, Cardão? Na última linha, a Caixa Seguridade teve um lucro líquido recorrente de R$ 820 milhões, quase 50% acima dos R$ 557 milhões no primeiro trimestre de 2022. A empresa teve um forte desempenho comercial em todas as linhas de negócios, com destaque para o segmento de consórcios. O aumento foi de 66%, com um volume de R$ 3,4 bilhões em cartas de crédito vendidas. Se você quiser saber um pouquinho mais de seguro, tem um vídeo antigo aqui do canal que eu falo da BBC, eu explico cada um dos modelos de seguro, como é que funciona. Se você quiser ver aqui, é bom, tá? Eu era jovem nessa época, faz muitos anos. Se tá vendo a imagem aí na tela, põe na tela pra mim. Põe na tela. Corta pra 18. Corta pra 18. Aqui você bota aí, você vê aí o prestamista, a subida de cada um individualmente. Segundo de vida, 14,5%. Consórciozinho, 66%. Consórciozinho, é o brasileiro se f*** gostoso. Isso aqui é o auge da delícia da exploração da classe trabalhadora brasileira e tem gente que compra. E você ganha dinheiro. É, e fazer o quê? Alguém tem que ganhar com isso, não tem como comprar. A imagem também mostra aí um forte aumento na receita de corretagem. A corretagem aí foi, hum, hum, que delícia. E lembrando aí que a UIS Soluções tinha ali um contrato com a Caixa Econômica Federal que ela vendia os seguros pra Caixa. Teve 47 anos desse amor gostoso, né? Como é que eu posso me livrar da garra desse amor gostoso? Aí a Caixa falou assim, pô, e se eu ficasse com esse dinheiro? Que é uma coisa que é o famoso crocodilagem. Você tem um parça ali, tá dando tudo certo na relação de você e você fala, mas e se eu ficasse com esse dinheiro? E aí ela fez aí, tomou essa decisão que foi boa, hein? 3,65% de alta. Então, a R$9,94 a Caixa Seguridade Participações S.A. É o auge do capitalismo brasileiro nacional feito pelo próprio governo federal. O governo federal ajudando a vender consórcio pra f*** a vida da população. E aquele títulozinho de capitalização gostoso, sua avó pagando, sua mãe pagando, você pagando, você achando que vai ganhar Honda Biz, não ganha nada, tudo se lascando e faz um consórciozinho pra comprar seu carro, fala, mas é sem juros, dá na sua costela. E o gerente do banco falando, tem que bater meta aí. Você é meu brother, compra aí pra me ajudar a bater a meta. Isso aqui é tristeza, é depressão. E GPM, 22%, a dona de casa, para de pagar e a carta de crédito só pega agora daqui 15 anos agora, que é dinheiro desvalorizando, a inflação comendo aí, ganha feio. Sanepar, SAPR4, a Companhia de Saneamento do Paraná, apresentou aí também um bom resultado no primeiro trimestre de 2023. Receita líquida de R$1,4 bilhão, com 3,4% de alta na base anual. Custos e despesas operacionais, recuaram quanto? 1,1%. 1,1% para R$906 milhões, nesse tanto de milhão aqui é muito dinheiro. O EBITDA subiu 11% para R$664 milhões e a margem EBITDA aí ganhou 3,4 pontos, chegando a 45,7%. Como resultado, a Sanepar teve um lucro líquido de R$320 milhões nos três primeiros meses do ano, 9,5% acima do esperado no primeiro trimestre de 2022. No lado positivo, a empresa fez mais ligações tanto de água quanto de esgoto e conseguiu aumentar a margem bruta, estava com a margem bruta, com a margem operacional e margem líquida também. No lado negativo, o retorno sobre o patrimônio aí, o famoso ROI. Como é que está seu ROI? Caiu dois pontos percentuais para 3,2% e a alavancagem, a dívida líquida por EBITDA, subiu de 1,3 vezes para 1,7 vezes. Como resultado aí, tudo aquela coisa meio para lá, meio para cá, mas com lucrozinho interessante, interessante, tá? A Sanepar aí com 4,62% a R$4,08, né? Tem gente que vai dizer, tem gente que vai dizer, que seria capaz de dizer que Sanepar vai voltar. Ela tem vindo consistente, teve aquela crisezinha aí que prejudicou ela, tem um negócio ali para o povo estar falando, ah, a marca do saneamento, vai rolar uma confusão, mas ela está podendo agora expandir, os números são bons. Se terminasse de dar só aquela privatizazinha, só aquele 11% ali que eu já virava outra coisa, isso aqui, meu amigo, isso aqui seria uma máquina de fazer dinheiro que é brincadeira, brincadeira. Sanepar é interessante, mas enquanto não tem, é isso, não tem muita empresa de capital aberto, na verdade, não tem nenhuma privada ainda do setor de saneamento. Quero investir em água, quero ganhar com essa água, com saneamento, quero ganhar quando a pessoa dá descarga, que ela faz ali alguma coisa e dá uma descarguinha, eu quero ganhar um dinheiro. Você só tem a EGE que está dentro da Itaúsa, aquele pedacinho da EGE, né? É muito pouco, a gente precisa de mais, tem que vender tudo, vende tudo essas empresas de saneamento. A EGE, inclusive, podia muito bem abrir o capital, né? Eu investiria. Na EGE? Na EGE. Invisto por ela dentro da Itaúsa, mas também investiria. Nossa, é uma privadazinha. Resumão dos resultados aqui, você vai conferindo na tela, confere na tela, vibra energia, lucro caiu 75, o que que é isso? Meu Deus do amor, 75% para 81 milhões, MDIs branco, né? Está na nossa carteira, o lucro subiu 85%, MDIs 3, e ela tem sido aí grande destaque. Ela teve aquela quedinha lá naquela tristeza dela, 17 de março, mas depois disso ela prosperou, né? A MDIs é boa demais, empresinha que eu gosto, vender farinha de trigo é boa demais. Quem está comendo biscoito aí no domingo, provavelmente é da MDIs. Provavelmente é da MDIs branco. Mas a questão é que essa guerra com a Ucrânia tem que acabar logo, porque para ela prejudica demais, ela mexe com trigo, aí é muito difícil. Mas é bom que ela comprou os concorrentes e tudo também, porque se ela conseguir sair dessa, ela vai bem. Então, do lado aqui, agora a gente vem para onde? É a Rapidinha. O que é a Rapidinha, Cazé? A Rapidinha, aquela coisa boa de fazer numa escada de emergência. O que é isso? Não, não. Inclusive, uma curiosidade aí, escada de emergência, né? Não está falando para qual é a emergência. É verdade, e não tem câmera. Cuidado se você mora em prédio e tem gente chata que se dá atentado, violento a pudor. Esse incentivo do Cazé a cometer crime não vai te isentar disso, não. Essa não é uma recomendação. Essa não é uma recomendação de investimento. Mas se você é casado, aí, você e sua esposa há mais de 15 anos, pode ser uma aventura para você. Você vai agora e fala, amor, vamos ali na escada de emergência. Fazer o quê? Deixa que chega lá, eu te mostro. E aí é aquela coisa. Se é esposo, se é mau marido, ele pede em casamento de novo. Isso aí é coisa que o cara pega e fala assim, eu casei bem mesmo, minha vida melhorou muito. Já está na casa da mãe mesmo, já vai no apartamento da mãe aí logo, aquela coisa feia, vai na escada, é baixaria, é baixaria. É o auge da baixaria da família brasileira. Mas a Rapidinha, na verdade, é uma notícia que não é nem irrelevante o suficiente para ganhar um destaque, nem irrelevante o suficiente para a gente não mencionar. Não é nem importante demais para você ficar contando o que fez, mas nem irrelevante também para você deixar de fazer. A distribuidora de energia elétrica do Rio de Janeiro, a Light, ligue-te três aí, ela entrou com pedido de recuperação judicial para evitar a falência. Aí é triste. Um dos motivos foi o aumento de furto de energia no Rio. Parece brincadeira, né? Gente, o Rio de Janeiro precisa ser... Não é para armadouros. Meu Deus, como assim? Os caras estão roubando energia. O que fez a empresa deixar de ser lucrativa e passar a ter um prêmio bilionário. A dívida líquida da Light é de mais de 11 bilhões. Isso aqui deve ser ligação à revelia, né? Que a galera faz nos morros e tal. O morro tem demais, mas eu já vi isso. Nossa, mas que horror, cara. 0,52% então de queda, de alta aí na semana, na verdade. Fechou às R$3,85. A gente espera que essa situação se resolva, né? A Light tem vários funcionários e aí é uma situação muito séria. Um morro do Alemão, ele é maior que muitas cidades brasileiras. E tudo isso com energia ilegal, será? Muito dessa energia é importada. Nossa, eu nem sabia que isso era assim, né? Uma situação grande. E ali é complicado, né? Ó, isso aqui ela deveria processar o governo. Não é responsabilidade da Light ter que garantir segurança para os postos de energia elétrica, gente. Ela tem a concessão, né? Faz muito sentido. O que é isso? Como assim? É obrigação do governo dar conta. Agora deixa as milícias lá fazer o que quiser. O que é isso? Pelo amor de Deus. Supostamente milícia. Supostamente não. É as milícias que faz sim, supostamente. Porque agora você acha que falar de miliciana agora é suposto? Não gosto muito de brincar com esse povo. Você acha que eles vão processar a gente porque falou que eles são milicianos? O miliciano, ele sabe que ele é miliciano, casal. Mas vai matar a gente que a gente tá falando que é trabalho do governo, cuidado, pra que não tenha problema? O bandido, ele sabe que ele é bandido, casal. Ele não fica incomodado se você fala que ele é bandido, não. Ele tá sabendo. Eu prefiro me abster. Tá bom. O que é isso? Agora pronto. Agora o bandido, ele não sabe que ele é bandido agora. É o que faltava. Se você é miliciano aí, põe a mão na consciência. Vocês tão pegando pesado. Vai quebrar a light. Vai quebrar a light. Depois vocês vão ter... Vai arrumar um rolo isso aí. Porque se vocês quebram a light aqui, eles vão ter que fazer alguma coisa. Que não tem como ficar sem energia. Aí vão ir atrás de vocês. Se vocês não maneiravam. Bota aquele 20% de domicílio e libera ali os outros 80 pra pagar. Porque isso aqui não tá bom, não. O crime, quando você começa a exagerar demais, você vai chamando atenção. Vocês tão chamando atenção aqui. Tá dando prejuízo bilionário de energia. Isso aqui, se eu fosse vocês, eu ponho a mão na consciência. Equilibrava de novo o negócio aqui. Porque isso aqui, pro povo ir chamar atenção ali, tem que mandar exército atrás pra resolver. Isso aqui é daqui pra ali. Vocês tão a cuidar de vocês perderam a mão. No dialeto aí do Rio, perdeu a mão no crime aqui, tá? Roubar energia é demais, p***. Que isso? Continua no tráfico de droga, coisa mais tranquila. É comércio. A gestora americana Apollo e uma estatal de petróleo dos Emirados Árabes formalizaram a oferta pra comprar as ações da Braskem, BRKM-5, que estão nas mãos da Novo Honor. Novo Honor não, né? Odebrecht. A empresa é controladora da Braskem, com 50% dos papéis. E a Petrobras é dona dos outros 47% das ações ordinárias. Ordinária. 13,02% de queda em Braskem a R$24,32. A companhia paranaense de energia aí, a Coppel, CPL, é 6, lucrou R$635 milhões no primeiro trimestre de 2023, com queda de 5% na base anual. O balanço foi considerado consistente e veio um pouco acima do esperado. Dona de 70% da empresa, o governo do Paraná, vai vender parte das suas ações, pode levantar até R$5 bilhões no segundo semestre. Então, a companhia paranaense de energia aí, fechou a R$7,77. Zero a zero, hein? Zero a zero. Não subiu nada. Por isso que quando eu falo, ó, vai subir, ou vai cair, ou vai lateralizar, eu sempre coloco, porque às vezes lateraliza. Uma vez ou outra, mas é raro, mas acontece muito. Sabe quem mais é do Paraná? O Thiago trabalha aqui com a gente, e o Júnior Dursky, o cara do Madeiro, ele é de lá também. É bom, cara, o Madeiro lá do... Informação aleatória. O Madeiro. Informação. Bom, o Madeirinho é bom, tá? Ah, o sanduíche é legal. Ele é dono do Madeiro e do... Eu prefiro o Jerônimo. Eu prefiro o Jerônimo, porque é mais barato, seu vagabundo. Mas quando eles eram mais parecidos com o restaurante, que eles tinham os cardápios e tal, mantinha uma coisa aí que não era só sanduíche, era melhor. Mas é o Júnior Dursky, viu, assistiu aquele filme Fome de Poder lá, que fala, ah, a gente concentrou e ficou com 5% do cardápio, deve ter visto aquilo, fala, vou ganhar eficiência. Eficiência, ô Júnior, nem sempre, nem sempre, é aquilo que a gente tá buscando. Às vezes você quer uma coisa que não é eficiente, mas é gostoso. Então, assim, pelo amor de Deus, repense isso aí. Põe a mão na consciência. É muita gente pra pôr a mão na consciência hoje. Volta com a salada cinza e não aquela porcaria que não serviu. Volta a salada cinza do jeito que ela era, bonitinha, com as tirinhas de frango e tal. Era maneiro, todo mundo gostava. Mentira, só porque a minha pitanguinha, ela não vai mais no Madeiro, porque era a única coisa que ela comia, ela não gosta de sanduíche, aí eu tô lutando em causa da própria. Todo mundo queria a salada cinza, certeza. Não era só eu que tô querendo. E outra coisa, põe o ketchup da Reiss também, que essa é a receita que você fez, não ficou legal, não. Isso aí eu vou ter que falar. Vocês gostam daquele ketchup que ele fez com a Heimer? Aquilo ali, o negócio é doce pra c***? Para que seja, ninguém gosta desse trem, não. Copia a fórmula da Reiss, se você quiser vender, não fica botando esse trem, não. O que é ruim demais, ninguém aguenta mais isso aí, não. Agora, de resto, é maravilhoso. Coisa que não tem que inventar, né? Ele meteu a mão, falou pra ele que ele era chefe, ele acreditou. E aí, deve ter o departamento de marketing, não tem coragem pra falar pra ele, meu filho, pelo amor de Deus, tem que dar uma bosta. Ninguém tem coragem que ele é dono da empresa, vai falar o quê? Aí fica todo mundo calado, sem avisar pra ele que a ketchup é horrível. E o cara ali, acreditando que o trem tá bom. A mostarda até que é boa, agora o ketchup não deu, não, velho. Estragou, tá? O povo leva pra comer em casa. Pode ver que aumentou o drive-thru, que é pra poder usar o próprio ketchup. Não tem condição. Acabamos com o Júlia Deus, de graça. Foi falar algo. Mas o palmito é bom, e o sanduíche também. A gente não tava ofendendo ninguém, tava precisando de alguém. Tava precisando de alguém, o Júlia Deus. Que, além de tudo, é o comerciante mais inteligente do país. Numa eleição, ele decidiu que era bom ter um lado, tendo clientes no país inteiro. Parabéns também pra você aí. Foi um alavanco com a agenda pra ***. Boa, Júlia Deus. É ele e a Paola Caracela. Esses dois pra montar um restaurante junto, que eles quebram junto. Quebram no mês. Aí depois ele não sabe por que ele não conseguiu fazer pior. Agora já voltou ao normal. É verdade. Ele e o Hang também. Se lascou todinho. E a Paola Caracela, que teve um restaurante vazio dois dias depois. Se eles abriam o restaurante os três, tá? Dá certo. Porque dá aquela equilibrada. Aquele trio, né? Aquele trio. Pô, falando, eu sou Lula, vou pela Paola. Eu sou daquela, vou pela Lúcia. Vocês têm que fazer esse plot twist. Lívia na produção de clore só da Unipar. A Unip6 lucrou 252 milhões de reais no primeiro trimestre, com queda de 43% na base anual. Mas as ações subiram na semana, puxadas pelo anúncio de recompra de ações, que vai representar 7% do total de ações preferenciais da Unip6. O programa tem duração de 18 meses, começando amanhã, no dia 15 de maio. Quero ver o pronunciamento do Basti sobre isso. O que ele acha? 0,35% de alta, 68 reais e 4 centavos. Azul, ele é bom de um pedação da Unipar. Mas deve estar triste, né? Toda vez que ele vê um lucro desse, deve doer do coração. Deve doer do coração. Aquilo ali fica magoado a dia. A Telefônica, a Vivit 3, viu o lucro líquido subi 11% na comparação anual e chegar a 835 milhões de reais no primeiro trimestre. Foi o maior crescimento em 10 anos. A empresa teve um ganho considerado no resultado operacional e o balanço só não foi melhor por causa das perdas com depreciação e a piora do resultado financeiro. 0,048% de alta nas ações de Telefônica, 41 reais e 62 centavos. Quase que dá mais um zero. Esse setor de telefonia, né? Esse setor de telecom, ele costuma ser um setor perene no mundo, mas no Brasil parece que não é um bom setor. Não, o perene, ele tem uma coisa que o Benjamin Graham, lá no Instituto Inteligente, que ele fala que é muito interessante. Naquela época, quando começou o setor da aviação ali, né, a bombar mesmo, a começar a ser uma coisa mais acessível e tudo, porque primeiro tinha aquele serviço muito caro, etc. Aquilo ali bombava. A gente tem uma única certeza no mundo. O ser humano não vai parar mais voar de avião. Não tem como, é improvável. Provavelmente é o que vai permanecer com a gente por muitos anos. Mas não significa que o setor é lucrativo. Perene, ele é. Não deixa de existir. Essas empresas dependem muitas vezes de apoio estatal, tem que ser salva toda hora. Não é lucrativo sempre, né? Mas não é um setor que acaba. Porque, assim, não tem como ficar de ser empresa de telefonia. Mas não significa que tem que dar lucro. Isso é uma coisa que as pessoas não compreendem. Às vezes tem empresa que tá no setor muito perene, mas não lucrativo. Mas lá fora também é a mesma coisa. Às vezes dá lucro, às vezes dá um prejuízo. E no Brasil é regulado demais, né? Então, assim, tem só três também. E elas tiveram muito caco também, porque tiveram que ir absorvendo umas às outras. É uma porcaria esse negócio. E o resultado, por exemplo, de Oi e de Vivo, né? Diametralmente opostos aos meus resultados. Não, mas Oi não existe mais, né? No sentido de que a Oi derrocada total e a Vivo consistente. O medo que eu tenho em relação a isso, a Vivo é uma empresa boa. Pra gente não falar que todas são ruins, a Vivo é uma empresa boa, sim. Só que tem um receio que é, quando esse setor, se eventualmente ele for desregular um pouco, né? Porque pode entrar um Google ali, começar a fazer um lobbyzinho pra tentar conseguir. Só a internet, ninguém mais precisa dessas concessões de telefonia. O que as empresas precisam agora é dar um jeito de oferecer a internet. Já já vem um Elon Mosca, aí faz alguma coisa, alguém faz alguma coisa. Então, acho que hoje em dia, elas são grandes impérios, bem administrados, mas é difícil de... São mais frágeis, né? É difícil de prever o futuro delas ali. Acho que nunca deixa de existir telefonia em si, mas não sei qual que é o tamanho que sobra do setor de telefonia. Hoje em dia, a conexão com a internet, etc, tem que ver como é que vai ser isso, né? Nos próximos anos. A Vivim é boa. Vendo aqui o relatório dela o tempo todo, ela é boa, ela é até consistente. Ela é realmente sem dívida, né? É muito boa. Mas eu nem vi isso, não. A Brasil Agro, a Agro 3, reverteu o lucro aí de 81 milhões de reais e teve prejuízo de 3,2 milhões de reais no último trimestre. A receita líquida caiu 38% para 663 milhões de reais, como consequência do aumento dos custos de produção e da queda no preço das commodities agrícolas. 2,57% a 23,17 reais. As ações da Natura, a NTCO3, subiram forte na semana depois da divulgação do resultado do primeiro trimestre de 2023. A empresa teve prejuízo de 652 milhões de reais, mas apresentou melhora na margem bruta em todas as unidades de negócio. Como resultado aí, né? Um prejuízo de 652 milhões, o mercado financeiro sendo coerente, 18,17% de alta a 13,20 reais. É alegria. E os presidentes da Câmara aí, com o Arthur Lira. Diz aê, diz aê, Arthur Lira é f***. É o dingo dele. O homem é f*** em Brasília. Foi valor isso no dingo. É sério. E do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, fizeram críticas nessa semana às tentativas de governo de reestatizar a Eletrobras, Elet 6. As declarações foram bem recebidas pelo mercado e as ações chegaram a subir quase 10% depois da fala dos parlamentares. 8,33% de alta a 39,40 reais. Vou dizer uma coisa pro Lula. Vou dar um conselho de graça. E pro Andrade pra conversar com ele. Se eu fosse vocês, eu parava de ficar mexendo com um monte de coisa ao mesmo tempo. Você quer fazer uma coisa? Você vai ali, faz uma, aí você consegue aprovar, aí você faz outra e aprova. Vocês estão atraindo a ira de muita gente ao mesmo tempo. É mexe dali, mexe daqui, mexe dali, mexe daqui. Vai na maciota. Vai daqui, faz uma coisa, faz outra, que vocês podem até conseguir esse plano de vocês. Eu, pra mim, eu não quero que vocês consigam. Então vocês podem continuar falando desse jeito, mas acho que você vai dar merda. Eles têm que fazer igual o Vandinho, né? Fica fazendo uma coisa lá fora, chega só no final do vídeo. Chega no final do vídeo, aparece ali, dá aquela maciota, dividir pra conquistar. Tem que trabalhar nessa empresa, né? Que não é você, aparentemente. É, mas... Que a gente tava aqui trabalhando, os três. Eu tava lá trabalhando. Fazendo o quê? Postando o videozinho de hoje. Mas não é importante isso, não. Você tem que estar aqui gravando o vídeo de amanhã. O que que é prioridade? Então aqui, agora você confere o calendário de dividendos enquanto a gente faz aquela careta. Meu Deus do céu, que loucura que foi isso aí. Não tem nada aqui. Quando eu gravo, não tem nada. O Ricardo... Eu fico só falando. Eu não sei o que que tá tendo. Então, no cenário aqui agora, a gente vem pras notícias internacionais mais conhecido como Relatório dos Estados Unidos. No cenário internacional, a gente teve a renúncia do Elon Musk e do cargo de senhor do Twitter. Finalmente, né? Vai trabalhar, né? Finalmente, né? Parou de brincar. Antes de acabar com a empresa. Não, tá indo bem acho que a administração dele. É sério. Começou a cobrar ali pelo Blue Bad, meteu o louco, organizou, deu uma enxugada na empresa, demitiu meia dúzia de gente, até organizado. No lugar dele, vai assumir a ex-chefe de publicidade global da empresa de mídia NBC Universal, a Linda Iacarino, né? Ela também era lá do Fórum Econômico, não é essa daqui? A Linda Iacarino do Fórum Econômico Mundial? Com certeza que é. É. Eu conheço esse nomezinho aqui. Estranho, hein? O Elon Musk não gosta muito dessas coisas. E ela é da grande mídia, né? Pois é. O Elon Musk disse que ela vai passar a controlar as operações do Twitter enquanto ele se dedica a novos produtos e tecnologias no cargo de CTO. Não saiu ainda. Ele tá inventando moda. Então, voltando pra bolsa, a gente fala aqui da Walt Disney, em Nisei Dis, que teve um lucro líquido, a Walt Disney Company é interessantíssima. Teve aí um lucro, tá na minha carteira, um lucro líquido de 1,27 bilhão de dólares no segundo trimestre fiscal de 2013. Eu ajudei. Comprei lá pra minha prima uma passagem lá pra Disney, foi lá, gostou, voltou feliz. Você já foi pra Disney? Eu não, nem quero. Não quero a distância disso. Achei essa coisa estranha de caindo em parque na maioridade. Você parece mais? É por causa das orelhas. Mas no Beto Carreira você já foi, né? O Beto Carreira é bom demais. O que que é isso? Beto Carreira está... Ali sim, é igual no Brasil. Acho interessante o conceito. Disney é uma empresa exemplo de como você sobreviver durante tanto tempo com tanta transformação. Mas já teve vez de quase quebrar. Quando eles fizeram alguns filmes que eles erraram, quase quebrou. Mas a Disney é uma empresa muito inteligente. Saiu comprando tudo dono da Marvel, dono do Star Wars, dono de tudo, né? Então o resultado foi mais que o dobro dos 470 milhões reportados de dólares reportados no mesmo período do ano passado. A receita gerada pelos parques e resorts subiu 21%, mas a empresa perdeu 4 milhões de assinantes do Disney+, o que ajudou a derrubar as ações. Tem que voltar a produzir Zack & Cool, dar uma seriezinha que as crianças gostam. Além disso, está dando continuidade ao processo de demissão de até 4 mil funcionários até o fim do ano. Vixe! Aí o resultado, né? Estranho. 9,55% de queda no Walt Disney Company a $91,99. estranho, né? O lucro bom, o lucro foi bem alto e mesmo assim o drop foi gigantesco, mas também anúncio de demissão, etc, dá medo nas pessoas. Tem muito brasileiro que trabalha lá, né? Na Disney tem bastante. Bastante. Bastante estrangeiro de modo geral, né? A Disney é uma empresa pulverizada. O banco interlistado na bolsa americana Nasdaq e NTR reverteu o prejuízo de 29 milhões de reais de um ano atrás e teve lucro de 25 milhões de reais no primeiro trimestre. A receita bruta subiu 40% aí, o saldo da carteira de crédito chegou a 24 bilhões de reais com alta de 5% no trimestre. O número de clientes do banco inter aumentou 44% na base anual. E tá chegando a marca de 26 milhões. O que é isso aí? 44%? Em um ano. O que é isso aí? O bom resultado fez as ações dispararem nessa semana. 27,57% a 2,36 dólares. O que é isso? E a gente fecha a semana aí com o resultado trimestral da empresa do mega investidor segundo Ricardo. Mega, ele não é um investidor comum. O Warren Buffett. O investidor comum sou eu. A Berkshire Hathaway e Nise BRKB. A empresa lucrou 35,5 bilhões de dólares no trimestre. É mega mesmo. O número bem acima dos 5,6 bilhões eles trazem no primeiro trimestre de 2022. 35 bilhões. Faz nem sentido. Dá pra comprar a Petrobras quase. Procura. Reflete a recuperação das empresas investidas como Apple que acumula alta de mais de 30% desde janeiro do ano passado. Outro destaque foi a melhora considerável nos negócios de seguro tanto nas substituições quanto nos investimentos. Com o lucro mais alto a empresa vai reforçar ou forçar a compra de ações despejando mais de 4,4 bilhões de dólares no mercado. Berkshire Hathaway a 322 dólares e 49 centos. Você sabe por que a Berkshire Hathaway chama Berkshire Hathaway? O Warren Buffett certa vez ele fez um acordo com o cara pra ajudar o cara a salvar a empresa dele pra ajudar ele a manter o controle. Ele falou ó, eu vou comprar as ações aqui a tanto depois você me compra a tanto, né? Um pouquinho a mais ali porque eu te dou o help aí. Era empresa de tecido. O cara falou pra ele, ô firme, é, não é isso que tá. Aí na hora de cumprir o acordo com o Warren Buffett comprando, comprando até ficar com a empresa. Aí ele fala que foi o maior erro da vida dele porque pagou o cara na porcaria de empresa acabando querendo desmoralizar o cara e foi beneficiar, né? Comprou a ação do cara e aí ficou esse nome. Nunca mudou pra nunca esquecer a merda que ele fez na vida dele com o dinheiro dele. Dessa história é interessante que não tem nada a ver com o investimento. Tem não. É uma doideira. Ele é maluco, né? Berkshire Hathaway é o nome da família. Ficou pra sempre aí. E é estranho, né? Que ele já acostumou com esse nome. Você pensar bem é um cara doido, né? Não dá nem o nome da empresa mas ele também faz os PowerPoints dele até hoje no bloco de notas não dá pra levar muito a sério. Uma coisa que a gente falou muito hoje e que talvez alguém esteja se perguntando agora é o que é essa compra de ações, né? Que ele faz muito o Buffett, né? É, pega o dinheiro de tesouraria e compra as ações de novo pra valorizar o investidor que tá na empresa. E a Berkshire Hathaway se você considerar quanto que ela já subiu na história só que essas recompras loucas no período máximo quem tinha lá, ó em 1983 uma ação da Berkshire Hathaway era 970 dólares, né? Hoje em dia é 491 mil dólares 50.518,56% de alta Então se você tivesse investido 10 mil bota 10 mil na mão do Buffett 5 milhões isso teria 5.061.000 1980 até aqui É fraco O cara não garante resultado não Se você chegou até aqui quiser aprender realmente a investir fazer uma carteira diversificada de investimentos a gente tá aí com a turma que vai acabar as vagas aí agora dessa turma começa no dia 30 ou dia 31? 31 de maio, tá? Ainda dá tempo de você entrar Então vai aqui na sua análise de perfil clica aqui no botão Você que tá aí comprando a ação mas não tá sabendo o que tá fazendo Ah, você tem uma estratégia? Eu compro ações Eu vejo dois vídeos no YouTube e compro ação Se você quiser aprender realmente criar uma estratégia de investimentos que vai fazer você chegar lá eu te recomendo aí clicar no botão se você passar no processo seletivo da UVP vai ser um prazer te ensinar E a gente vem aqui pro quê? Finalzinho Criptomoedas Tem uma coisa que você falou que é interessante que é uma coisa que aconteceu comigo que eu te falo por experiência que a UVP de fato te ensina a ter segurança na hora de comprar porque a gente tem muita dúvida, né? Às vezes você entende ali do fundamento Só que não sabe Mas você não sabe o que fazer O que fazer exatamente você entende a ideia, né? É isso O curso realmente mostra ali na prática te ensina mesmo Ricardo fez UVP É Pra manter as tradições desse programa sensacional a gente fecha o giro da bolsa com a contação das principais criptomoedas que não serve pra absolutamente nada mas a gente permanece fazendo Aqui tem consistência Valia na sexta-feira à noite então o Bitcoin 7,09% de queda na semana a 26.451 dólares e 90 centos E o Ether, né? Moeda da rede Ethereum fechou à noite valendo 1.788 dólares e 37 centos com 4,92% de queda na semana Lembrando que no momento que a gente tá gravando aqui já mudou Pra você ter noção tanto que é uma cotação inútil Vou mostrar pra você Aí, ó Do horário que o print foi feito pra agora o Ethereum já tá aí com 2,53% de queda a 1.803 dólares e 32 centos É o cão, né? Esse trem não fecha nunca e diminuiu o tamanho da queda Um beijo pra você Aproveita sua mãe Dá um cheiro no pescoço da sua véia Se você é uma véia também e não tem mais a mãe ou é um véio, né? Chora Faz o que você tiver que fazer aí hoje Feliz Dia das Mães pra todos vocês Espero que vocês tenham aproveitado o programa aí E aproveita a família Larga a mão de ficar vendo vídeos na internet uma hora dessa O que você tá fazendo aqui? Vai lá ver sua mãe Tchau Esse é o último vídeo que você pode ver hoje O último vídeo, tá proibido